Salve, salve todo mundo do mundo, rapaziada, fala baixo, fala baixo porque hoje é dia de trollagem com o Renato Garcia, mano, isso mesmo, rapaziada. Boto, presta atenção nessa trollagem que essa vai ser épica, tá? Fechou, eu tô com você. Você tá comigo sempre, né? Sim. Galera, é o seguinte, vocês sabem que o Renato tem fama de talarico, todo mundo concorda? Todo mundo, hã? Só fama. Só fama, mas será que ele é? Mano, eu já ouvi casos, hoje, já ouvi casos. Casos? Mentira. Comprovados? Coronado falou. Coronado, ah, entendi, é. Então, realmente, é verdade. E, galera, é o seguinte, eu vou fazer uma hiper mega trollagem com ele que eu vou deixar ele em choque, em choque. Minha métrica deixou ele em choque, tá, mano? Porque eu vou chegar nele apavorando ele, batendo nele, dando soco na cara dele. Isso, isso é uma boa ideia, você tá com o mesmo corpo que ele, viu? Como assim, você tá falando de gordo? Não, 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 ele tá com teu corpo agora, bro, agora acaba você. É? É, filho. Só que eu tenho um especial que eu vou usar. Ah, ele também. Vou pegar uma... Mas a minha vai tá aqui, a dele não. Galera, é isso, mano. Eu vou chegar no Renato, metendo louco, falando assim, que eu descobri que ele mandou mensagem pra minha mina, que ele pegou minha... Dá até uma raiva só de falar isso, sabia? Você pegou minha mina. Se não, tudo bem, né, que sou gordo. Porque, tipo, quando é o boto, ah, o boto é gordo, os caras mandam o boto. Ah, será? Ah, acabou. E, ó, seguinte. A gente vai fazer... Ah, esse aí, mano. Esse é o vídeo. Ah, assiste aí, né? É isso aí, mano. Ah. Tudo que é vídeo com o Renato é bota. É, e dessa vez eu vou apavorar ele. Vamos ver se ele vai ficar em choque. Só que tu vai embora, né? Onde? São Paulo. Por quê? Cadiane me ligou, disse que precisa de mim ir lá. Pra comer o quê? Pra comer não, pra... Ele quer eu na vida dele, tu falou. Ah, quer você na vida dele. Trudei, é mentira. Você tem que fazer uma... Começar o projetinho também, né? Que nós já começou, faz três dias. Ah, quem tá falando, precisando, ó. Você por metro quadrado, você é mais gordo que eu, por um tamanho. É verdade, é não, é verdade. Então, um metro e meio... Eu tenho menos de um metro e meio. Quanto você tem? Tenho um metro e trinta. Então, um metro e trinta eu tenho só na horizontal, filho. Então, mano, eu vou mostrar pra vocês qual vai ser o especial desse vídeo. Vamos lá. Gui, seguinte. Essa câmera vai aí. Essa câmera aqui é do Boto. É que eu não sei o que tá a minha. Nossa, que muda de ideia, por quê? Olha lá, chamou... Chamou... Ô, Zé. Ele vai lhe falar pra você. Mano, é o seguinte, o Renato tá aqui, né? Tá, eu acho que tá. Ele vai pro sítio, velho. É, vai pro sítio. Eu acho que ele tá almoçando lá em cima. Eu vou fazer uma biblioteca trollagem com ele. Eu vou apavorar ele e eu vou bater nele, de verdade. Ô, Zé, você tá louco. Ô, calma aí, gente. Eu tenho que me explicar. Eu vou falar assim, mano, eu descobri que você pegou minha mina, eu sou talarico. Ah, igual ele fez comigo. Igual ele fez com você, mano. É isso, exatamente isso, mano. Eu vou chegar nele. Tá, sapeco, né? É, e ele tem essa fama, né, gente? De talarico? De talarico. É, então, ele coronado ali, eles estão na briga ali pra ver quem pega quem. Mas, mano, na hora que ele descer aí, vocês vão estar por aí. E, mano, eu vou apavorar ele. É isso, mano. Tamo junto. Então, vamos lá pegar um presentinho especial, porque mal sabe ele que eu vou sacar uma arma. Ai, meu Deus. Vem cá, mano. Qual arma que parece ser de verdade aqui? Cadê as armas que a gente vai pro caçador? Ah, mano, não tá na sala do... Não, tá na sala? Na sala secreta, não? Vamos lá, vamos lá. Ah, cheguei pra aqui, mano. Tem que ver se essa aqui é de verdade, né? Não, airsoft. Esse aqui mais parece. Mais parece, hein? Nossa, olha essa. Ah, não, essa outra. Esse aqui, ele sabe que é dele. E essa? É, isso aqui. Renato, você pegou a minha mina, né? Como é, eu tô nervoso pra fazer esse vídeo, por isso que eu tô falando um pouco, tá, galera? Mas, tá aqui a arma, né? Lá, ele. Gente, é o seguinte, ó. Eu tô esperando ali, o Renato tá sentado. Tá sentado lá, tomando uma porra, acabou de almoçar. Mano, e agora? Tá, gente, meu Deus. Tô nervoso, e agora? Ah, eu tô nervoso, mano. Só vai, cara, só vai. Mas tem que ter que gravado de longe pra ele não ver a câmera, tá? Tico, com a câmera baixinha. Renato. E aí, você tá podendo falar, mano? Não sei se não. Comigo que você não tá podendo falar, né? Que a minha namorada você tá, né? E aí, como assim? Tô, de cão? Você acha que eu não fiquei sabendo, seu pilantra? Não, na senhora não, mano. Esse cara, ele mandou mensagem pra minha mina, marcando encontros, caramba. Mandando foto do corpo. Ah, olha como eu emagreci. É verdade, eu vi tudo no celular dela, seu pilantra. Ah, mas ela não contou pra você, não? Ela mostrou pra mim na hora, mano. Na hora? Você acha que eu tô conversando? Era eu conversando com você aquela hora lá, tá? Ah, eu nem conversei com sua mina, não. Ali é um fake. Você é uma talarica com todo mundo, coronário. Olha o meu celular, não peguei nada. Olha o celular, apagar agora é fácil, né? Não, apaguei não. Ah, pagou o que, mano? Você tá ficando louco? Hã? Você olhou o silicone dela? Você ficou dando em cima dela, tá? Começou a seguir, curtiu todas as fotos, tá ligado? Eu não sou moleque, não. Não, mas ela é minha amiga. Sua amiga o caramba, parça. Tá louco? É, tá louco? Ué, tá louco o quê, filho? Eu quero que você se laje, parça. Você é uma talaricão, irmão. Deixa eu te falar? Tenho, vai, fala. Vamos ver se você se explica, então, vai. Explica, 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 então. Ah, Bruno, calma aí, Bruno. Qual foi, Bruno? Se você é um pequenininho, você não sabe o que tá acontecendo. Eu tô falando pra você que eu não falei com ela, você vai acabar apanhando. De quem? De mim. De mim? De você? De mim. Duvido, parceiro. Não, não, para, velho. Bora, Bruno. Bora, Bruno. Vai, tiro. Deixa a cara, cara. Para. É, pai. É isso aí. É isso aí. Você virar uma pra mim. O quê? Você virar uma pra mim. Vai só ter, que não é igual filme, não. Vai, que não é igual filme, não. Tentou, a tela branca apareceu. Você acha que eu tenho medo? Tentou, a tela branca apareceu. Onde você acha essa arma? Onde você acha que essa arma? A arma é legal. Não, não. Seu comandante. Não, tô com graça não, se eu for gostar da destino da minha... Não, tá com bala. É, 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 é. Verdade, é, verdade. Tá com bala, tá com bala. Para, para. Esquece isso. Para, calma, calma, calma. Deixa eu te falar. Não, 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 não. Esquece isso. Era zoeira, era zoeira. Tá, então ele pode pegar a balinha. Era zoeira, tá gravando aqui, ah, vai. Tô gravando aqui, vai dar um tiro de açúcar. Vai, vai, sai, cara. Era zoeira. É, de vitirinha. Filha da mãe, mano. Caraca, viado, você é muito rato, mano. Como que você... Puta merda, viado. Filha de uma mãe. Nossa, não dá nem pra trolar mais. Você ganha de zonar, mano. Porra, mano. Você vai pegar ela, pai. Como que você... Mano, eu peguei o coletivo. Eu vou deixar a arma escondidinha ali, que eu vou, né? Vou apavorar, pá. Filha nossa, mano. Quem que tem? Quem que é isso, seu comandante? Cara, não tem como trolar, não dá? Não dá mais pra trolar. Eu acho que pra você pedir desculpa, sua namorada tem que enviar uma foto. Deus que me livre. Melhor que as duas fotos. Você é melhor arma pra mim, viado, sério. É, mano, tipo assim, mas... Só que eu consegui ir pra lá e ele foi indo junto, ele tentou achar alguma coisa, e a arma tava comigo. Cadê? Você que pegou? Nossa, eu não posso falar, pai. Nossa, eu não posso falar, cara, mano. Que dor, tio. Nossa, não dá. A sua energia já tá acabando, vai embora, pô. Nossa, já tá quase você ir... Ó, é verdade, né? É, vai falar o quê? É, eu vou falar, tá acabando mesmo? Nossa, eu vou deixar do boto. Eu vou esperar, nos últimos dias eu vou trolar todo mundo. Controla, você vê. Você se prepara. Eu rompo a sua geladeira, que eu te dei. Eu rompo o seu cabelo. Buzido. Você também, tá? Aí, tá indo embora da casa, você tá começando ficar corajoso, tá? Porque daí não vou... É, vai dar um bagado. Mas quando eu entrei, eu entrei corajoso trolando todo mundo também. Mas agora não dá mais pra eu trolar, os caras estão muito ligeiros aqui. Você tem certeza que você quer que nós comecemos de novo? Dei, não tem como. Então, beleza. Dei, ó. Pode tacar-me hoje no meu parto, que é o máximo que você consegue fazer. Você gosta do seu cabelo? Eu amo meu cabelo. E você adora dormir aqui pelos cantos, né? É nóis. Você gosta do seu cabelo? Eu durmo igual você, igual um vagabundo aqui? Não durmo, né? É tipo o coxilinho da meio-dia, né? É, então do meio-dia a meio... Das três e das quatro as vezes. Relaxa. Falta cinco dias pra mim ir embora aqui, tá? Relaxa. Cinco dias. Vai ser os cinco dias mais terríveis da sua vida. Se eu gostei, eu nunca vou sair a perto. Né, Boto? Tá eu e você, não tá? Aí você também não escapa não, tá? Ó, Zé. Tá bom? Ó, Zé. Eu tô saindo, mas vou sair arregacionado. Ó, Zé. Eu nunca mexo com ninguém, Gui. Tá uma passada fodida aí. O que? O que você fez comigo mesmo? Ó, eu dei televisão. Aí, ó. Dei inteligência, dei conhecimento. Não, mas eu... Eu... Eu também só a porta com... Acho que o Gui nunca fez nada. Que deu errado, que deu merda. Que deu errado. É... É, não, não fiz não, nenhuma. É, não, né? É. É. Ah, você tá mais de boa, então. Para. É, rapaziada, é isso. Agora eu vou... Ai, foi mal. Nooooh. Acabei de fazer escova, menina. Ai, foi barilho. Agora meu cabelo vai ficar molhado. Ficar com gripe, tá? Nossa, mano. Você deu tudo errado, velho. Nossa, mano. Não dá, você... Vacila, hein? Cara, ele foi muito rato, mano. Acho que foi o Boto que falou pra gente estar. Boto, foi você? Foi tu, Boto. Eu não falei nada. Tu falou pra gente. Não, não sei se é que eu tô com você, fiquei até protegendo você. Eu odeio estar lá em caixa. Eu quero ver, sabe? Eu deixei arma em cima da mesa, atrás da taxa. Como tem que descobrir? Ah, não sei. Eu sei que ele pegou o Gases e disse a ela. O Gases. O Gases. Eu vi, tu vai. Você viu? O Gases. E tu não falou nada, não? Filão. Ah, então você é cagueta. Hã? Você é cagueta. Não, mano, não falei nada. Ah, é, você não tem de tamanho e você não tem de caráter também, né? Eu não falei nada. Não, não é triste, não. Tô triste, mano. Vai, mano. Sério, mano. Vem cá, ela. Mano, parece que tudo deu errado, já. Tudo deu muito errado. Tu foi trollar e foi trollar por todo mundo, cara. E, tipo assim, a galera que tava do lado, tava acreditando. Sim. Porque a galera sabe da fama do Renato, né? De talarico, raspa canela. Só aquele dia que você ia ser louco, se ele fizesse comigo, é bem bem, de verdade. Você lasca. Ah, mano, galera. Então, ó, igual a Dani falou ali, estou nos meus últimos dias aqui na casa. Deixa eu tomar um gole de água? Tô jogando tua cara, né, velho? No teu último dia, o cara tá jogando tua cara. Tem que pegar pesado na trollagem aqui na volta. É, é meu último dia. Não, é último não. São os meus últimos. Eu, é... Só pra vocês entenderem. Dia 10, que já passou, de frente de ontem, era meu último dia. Porém, eu tava me baseando em dias, mas o Renato falou assim, tem que se basear na planilha de vídeo dele. Então, o vídeo meu, que é ele fazendo a despedida, assim, que não aconteceu ainda, que ele vai gravar, ele vai soltar, eu acho que na próxima semana. Então, eu tenho 5, 6 dias aí pra continuar aqui na casa. Eu quero que vocês deixem nos comentários pra mim saber o que vocês querem. Você quer que eu trolo um por um de novo? Por quê? Ah, pra sair legal. É legal sair. Galera, não precisa ficar bravo com as trollagens, tá ligado? A gente faz pra zoar mesmo. Quem é trollado pode ficar bravo. Vocês têm que ficar felizes porque é o puro do conteúdo, tá ligado? É o conteúdo purinho, ó, pra vocês. Acho que no caso de vocês, bem gostoso. Mas, é... Eu acho que eu vou fazer isso. Cada dia vai ter uma trollagem com um morador diferente até eu sair da casa. Eu não sei o quê. Me ajudem. Deixem nos comentários pra mim saber o que eu posso fazer de trollagem com cada um. Ah, o Gui faz isso. Aposta do Gui. Sim. Aposta do Gui. Chapar no muro, aposta do Gui. Não tem vontade. Pois vem, bora. Vai ser bem que eu vou embora, só que eu vou ser camarada mesmo do Renato, né? Ah, não sei, rapaziada. Deixa nos comentários aí, deixa o que vocês acham. E, mano, já desde agora quero agradecer aí todo mundo que assistiu o canal. É, nesses três meses aqui, né, que eu fiquei na casa. Agora tá sendo a minha despedida. Eu espero que vocês tenham... Calma, Lomba. O Lomba não vai poder mais dormir no meu quarto, né? Quando a gente vai passando mal. Uma vez só que tava mal. É, mano, eu quero agradecer todo mundo, mano, cada um de vocês. O que é, eles enaram, meu amigo, o camisinho assim, né? Que eu vou, que eu vou. Que eu vou, que eu vou. Pilantrão. Pilantra, mano. Filha da mãe. Mano, eu quero agradecer todo mundo. Passou, velho. Porra, velho. Passou. Eu passei umas três meses. Cara, foi muito rápido. Nossa senhora. Muito rápido, muito rápido. Galera, de novo, eu quero agradecer vocês, cada um que assistiu os vídeos, que gostou dos vídeos. Fechou. Foram três meses aqui na casa. E nesses 3 meses, adivinha quantos vídeos que eu postei Ah, não faço ideia, velho Eu consumei hoje Eu postei 146 vídeos Caralho Em 3 meses aqui na casa A gente manteve 2 meses com 2 vídeos por dia E agora no finalzinho eu tô postando um por dia Por quê? Porque agora eu voltei a focar os blogos na academia Acelerar um pouquinho Eu tô ajudando os meninos também nos vídeos deles A gente tá procurando muito fazenda Então Renato, vamos fazendo Daqui a pouco a gente vai com uma fazenda Tipo assim, eu não ia ter vídeo hoje, tá? É que daí deu tempo de fazer essa trollagem aqui Aproveitei que a galera tava tudo aqui Mas é isso, eu quero agradecer muito Espero que vocês tenham curtido esses meus 3 meses Que eu fiquei aqui na casa, fechou? E agora nesses últimos dias eu vou fazer uma trollagem Com cada morador até o dia de eu sair Acho que tem uns 5 dias Acho que eu vou arregaçar a porta dele Tá dano, mano Eu vou descolorir a cabeça dela Não tem hora aí Se o dia que eu terminar o vídeo vai fazer uma trollagem Vai tu passar lá do lado e espalhar tudo no jogo Lá do outro dano Ah, eles vão virar uma cabeça Mas eu só faço pra eles falarem Fica puto, galera Fica que bom, mas é isso É, bora finalizar o vídeo sim É, finalizar o vídeo sim, grande estilo, gente Vambora, vambora Poxa, vida da puta Vambora, vambora Vambora fazer Dois, parceiro, tamo junto, galera, valeu, hein? Vambora, velho Vambora, mais uma casinha Vambora, mais uma casinha